Eu queria ser astronauta, o meu país não deixou. Depois quis ir jogar à bola, a minha mãe não deixou. Quem nunca quis ser astronauta, ponha neste momento o dedo no ar. Gostei muito de ver um vídeo que a nave começou a voar. Gostaste de ver a perspectiva do espaço? Sim, gostei. A televisão não nos dá a capacidade de saber qual foi a sua resposta, mas não terão sido poucos os espectadores que não se importariam de serem viajantes pelos caminhos das estrelas, nem que fosse por um só dia. A vocação é algo que, embora esteja dentro de cada um de nós, nem sempre é fácil de encontrar. Todos nascemos com talentos inatos, herdados dos pais e da família, mas são muitas as aprendizagens ao longo da vida que nos moldam o gosto por uma profissão. E a eterna questão coloca-se sempre. O que é que queres ser quando fores grande? Isto quer ser bombeiro! Porque gosto de ajudar os outros. Gosto de marchar e estar sempre à ruta de dizer coisas e nós. Qualquer criança já quis ser bombeira para salvar vidas, médico para curar doenças, mecânico para reparar automóveis, ou então ser um top chef para agradar ao gosto dos clientes. O certo é que, sejam quais forem as respostas, para qualquer pai, a vocação de um filho pode ser uma dor de cabeça. Pois há sempre muitas expectativas em jogo. Fazem-se testes psicotécnicos para tentar apurar os talentos, para fazer as melhores escolhas. Mas, por vezes, há vocações que, quando aparecem, rompem com a razão e vão ao encontro de chamamentos que falam mais alto. Eu acho que é a vontade de Deus que eu aqui esteja. Não a minha vontade, mas, sobretudo, a Dele. Há momentos de dúvida? Sempre. Durante toda a nossa vida. Sempre. E o que é que o faz continuar? A fé. Sobretudo a fé em Cristo. A grande dificuldade hoje é saber escolher um caminho que nos alimente o espírito, mas que se traduza num emprego. E, nesta senda, já nem a medicina tem emprego garantido. Hoje em dia, já nem os internatos estão garantidos para todos. Nesta realidade é que importa perspectivar posturas mais empreendedoras, posturas alternativas, que passarão pela imigração, que passarão pela investigação, que passarão pela docência, que passarão pela gestão. Eu sonho de ser médico, se possível, em Portugal. Mas não me oponho minimamente a ter que ir trabalhar para fora para ter sucesso. Cada português deverá ter a intenção de permanecer português para o resto da vida. Essa é a minha prioridade. Imigrar será mesmo o último recurso para mim. É aqui que o coração colide com a razão e em que a escolha de uma vocação acaba contrariada pelo contexto difícil do país. Apesar de tudo, há algo que importa também não esquecer. Por mais difícil que seja escolher uma vocação em detrimento de outra, neste mundo das profissões não há caminhos sem retorno. E por cá, nunca onde faltar, segundo as oportunidades.